Quando tudo diz que eu amo, sua voz me encoraja a prosseguir Oi Cirlei, a paz, meus parabéns pelo seu dia, por mais um ano que o Senhor Deus tem concedido na sua vida Eu te conheci como uma pessoa guerreira, a palavra do Senhor diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força E eu conheço você como uma mulher guerreira na obra do Senhor, siga em frente, beijos, te amo você, a paz do Senhor, fica com Deus Oi Cirlei, a paz do Senhor, quero deixar aqui a minha homenagem a você pelo seu aniversário Você faz aniversário e nós ganhamos um presente, a sua amizade, que Deus te abençoe muitíssimo nesse dia e para todo o sempre Que o Senhor é contigo, varoa valorosa, gente que a gente aprendeu a amar desde quando nós te conhecemos, viu? Você é muito importante para Jesus e para nós também E eu deixo para a sua meditação o versículo, porque nós não poderíamos falar dessas coisas sem citar a Bíblia, não é? Quero que você guarde esse versículo no seu coração Ele sempre vai te ajudar nos seus momentos difíceis ou alegres Josué 1.5 diz Olha, presta atenção, é pra você querida Não te deixarei nem te desampararei Fica na paz do Senhor Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Silei, eu quero te dizer uma coisa muito importante Que você foi uma companheira de trabalho meu mais ou menos 8 anos E eu sei que você ainda é uma moça Vai fazer aniversário de segunda-feira Eu quero te cumprimentar, Senhor, com todo o respeito, Silei E te dizer uma coisa pra você muito importante, viu? Como você está fazendo falta num grupo pra nós, meu Deus Que foi a primeira liga Então eu quero te dar parabéns pra você Por tudo aquilo que nós vivemos juntos, trabalhando Por e pelos seus anos Que você repete anos e anos essa vida E que cada dia você fica mais perto de Jesus Então, esse é o meu desejo que eu faço pra você, Silei Você está nas saudades desse grupo Não só eu, como todos Parabéns, que Deus te abençoe a você Que todo aquilo que está no seu coração Que será cumprido E que Jesus cuida de você para sempre Amém Em nome de Jesus Amém Silei, hoje é seu dia Parabéns Eu te admiro muito Você é uma guerreira Que Deus te abençoe Com muita saúde, paz e alegria na sua vida Você merece Parabéns Que Deus te abençoe Amém Olá É uma alegria muito grande poder estar aqui Participando desse momento tão especial Na vida de uma pessoa muito especial Eu quero nesse momento parabenizar você por esse dia Hoje é o dia do seu aniversário Que você continue sendo essa mulher guerreira Mulher de Deus Serva abençoada Mulher virtuosa É com muita alegria que eu Tenho o prazer de participar Desse momento tão especial na sua vida Parabéns Feliz aniversário Um abraço Olá, Silei A paz do Senhor Eu agradeço a Deus por ter você como amiga Como irmã em Cristo E nessa data tão especial Não poderia de faltar Com a minha presença Em dizer Parabéns Feliz aniversário Tudo de bom Muita saúde Muita paz Sempre vim você Uma mulher de Deus Uma serva virtuosa E feliz aniversário Vejo você Uma mulher guerreira Batalhadora Em nome de Jesus Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém O Brasil que eu quero para o futuro É um Brasil cheio de pessoas como a Silei Bondosa, generosa, trabalhadeira Mulher de fé Mãe exemplar Uma mulher cheia de qualidade Se o Brasil tiver mulheres como a Silei Nós vamos sair desse buraco Que nós nos enfiamos Silei Agora falando sério Filho Eu estou aqui nessa paisagem difícil Complicada Mas eu quero te desejar Muitas felicidades Muitos anos de vida Que seus sonhos Seus projetos Aquilo que você tem planejado Dê certo Que coisas boas Que você nem espera Aconteçam E que você seja muito feliz Feliz aniversário Deus te abençoe Bastante Bastante E que a nossa amizade Perdure Você é uma amiga Sincera Uma amiga verdadeira Uma amiga que eu sempre pude contar Principalmente nas horas difíceis Então eu quero te agradecer Por tudo Que você sempre fez Pelo seu carinho A sua atenção Por mim Pelo Sérgio Pelos meninos E que tudo de bom Aconteça para você Para você Para os seus filhos Você seja muito feliz Um beijão Feliz aniversário Não esquece depois De mandar feliz aniversário Para mim também Beijo As amigas que eu quero Para um Brasil melhor São as que eu realmente tenho E você Sérgio Eu fico muito feliz De você fazer parte De uma delas Olha O que eu desejo Para você É muita Muita felicidade Que Deus te abençoe Muito Mais um ano de vida Com saúde Com paz Com alegria E que Deus venha Te proporcionar A bênção De realizar Aquele sonho Particular que tem Que só você E Deus sabe É o que eu te desejo Você é uma amiga Muito especial Uma pessoa Que eu gosto muito Uma pessoa Maravilhosa Que a gente pode contar E você sabe Estou aqui também Para você contar comigo Para o que der E vier Somos amigas Inseparáveis E sou muito feliz Por isso Parabéns Minha querida E Deus te abençoe Muito Beijo Oi Sérgio Tudo bem? Queria te desejar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe Tudo de bom Seja um dia especial Para você Muita alegria Muita paz Beleza? É nóis Sérgio e Deus Parabéns Muita sorte Muito obrigado E boa sorte Para você também Uma graça De Deus Rebeals E agora O endo É near E então I face The final curtain My friend I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain Oi mãe Quero te parabenizar Pelo seu dia Deus te abençoe muito Tá? Obrigado por ser a mãe Que você é De cuidar tão bem Da gente Com carinho Com amor Que você sempre sabe Que você cuidou muito bem Só você sabe Tantas coisas Que você já passou Pra cuidar da gente E estar com a gente Eu quero te agradecer Por tudo Por ser essa mãe Incrível Maravilhosa Dócil Que você é E não tenho o que falar Você sabe Como que é O nosso relacionamento A gente agora Tá um pouquinho afastado Contra o serviço Tudo mais Mas você sabe Que você mora No fundo do meu coração Tá bom? Eu te chamo Mãe Fica com Deus Beijo Oi mãe Tudo bem? Eu queria te desejar Tudo de bom No teu aniversário Que você tenha Muitos anos de vida Que Deus te abençoe Sempre, sempre, sempre Só Deus sabe A mulher guerreira Que você é E eu te amo muito Beijos Oi senhor Parabéns Tá? Pra você Tá? Muitas felicidades Paz Prosperidade Pois você merece Tá? É o que te desejamos Tá? Fica em paz Beijos Tchau 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 Pai, Deus te abençoe, muito obrigado. Ah, bem, seja muito feliz, que as coisas correm tudo bem. Ah, bem, minha filha. As coisas correm tudo bem, amado. Silei, você sabe que tua mãe te ama, teu... Muito e muito, muito, viu, Silei? Você sabe disso. Eu peço a Deus proteção pra você, força, coragem, que você é uma menina guerreira, que nunca desiste, não, viu? Porque Deus está ao seu lado, e teus amigos, tua mãe, teu pai. O que nós pudermos fazer na tua vida pra você, ver você feliz, nós vamos fazer. Primeiramente, Deus. Depois, segunda, tua família, teu pai, tua mãe. Desejo tudo de bom pra você. Eu te amo, te amo muito. Eu mando um beijo pra você, Silei. Yes, it was my way. Yes, it was my way. Eu te amo, te amo muito. Eu te amo. Eu te amo, te amo. Eu te amo. Obrigado.